Olá, meu nome é Lucas Torres, sou professor de música, dou aula para os alunos do primeiro ao quinto ano do município do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para apresentar uma aula que faz parte das formações que fazemos para o projeto Escola de Bamba e hoje vamos brincar com o samba enredo. Primeiramente gostaria de propor um exercício para a gente ler alguns sambas que parece que contam uma história. Vocês conhecem essa história que eu vou contar agora? Ouça com atenção. Baila no dançar do tempo, samba minha imaginação, no canto maior da poesia, o enlace da barata e o Dom Ratão. A baratinha pôs laço de fita e se tornou mais bela, e o Dom Ratão se apaixonou por ela. Chegou a bicharada na maior animação, mas o cheiro do tolcinho atraiu o Dom Ratão, que escorregou, caiu na panela de feijão. Alguém conhece essa história? A história do casamento da dona baratinha com Dom Ratão, que foi um enredo de um samba de 1982, da Unidos da Ponte, e está lindamente ilustrada nesse livro, A Escola do Cachorro Sambista. Como eu estava falando, um bom samba é uma boa história, e a história pode ser contada de diversas formas, com uma música, com um livro, ou com um desfile de escola de samba. Aqui, no final do livro, ele mostra várias partes de um desfile, comissão de frente, carro abre alas, ala das baianas, carros alegóricos, passistas, mestre sala e porta bandeira. E o desfile vai ilustrando cada momento da história do casamento da dona baratinha e do Dom Ratão. Agora, eu vou propor um exercício para vocês, porque um bom samba, além de ser uma boa história, também pode ser um samba que brinca com a adivinhação. Alguém eu vou ler o trecho de um samba, aqui da Mocidade Independente de Padre Miguel, de 1991, e eu quero ver se vocês descobrem sobre o que esse samba fala. Estão preparados? Vamos lá. Na vida, sou a fonte de energia, sou chuva, cachoeira, rio e mar, sou gota de orvalho, sou encanto e qualquer sede posso saciar. Quem dera um mar de rosas nesta vida, lavando as mentes poluídas, tá aí o nosso carnaval. Eu tô em todas, eu tô no ar, eu tô aí, eu tô até na liquidez do abacaxi. E aí, descobriram sobre o que esse samba fala? Ele conta várias formas possíveis de um mesmo elemento. A água, sou chuva, cachoeira, rio e mar, gota de orvalho, sou encanto e qualquer sede eu posso saciar. Eu tô em todas, tô no ar, eu tô aí, eu tô até na liquidez do abacaxi. O compositor brinca com as palavras para criar um samba que consiga animar todo mundo na avenida e fazer todo mundo sambar e se divertir e fazer alegria, se contagiar pela sapucaí. Agora chega de falação. Se é aula de música, vamos fazer um som, né? Eu vou convidar um amigo meu para vir para cá e a gente vai cantar um samba juntos e depois vamos tentar escrever alguns versinhos de uma música que a gente está fazendo. Vamos lá? Fala aí, Jorge, tudo bem? Já estamos aqui protegidos, distanciados com o nosso protetor facial. Vamos fazer um samba? Se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Olá, pessoal, meu nome é Jorge Carlos, também trabalho com o projeto Escola de Bamba, embora seja professor de geografia, gosto muito do samba e ajudo as crianças a desenvolverem várias habilidades educacionais a partir da linguagem do samba de enredo da Escola de Samba. Vamos mandar ver, Lucas? Simbora! Ó, para a gente aquecer, vamos fazer aquele samba enredo que foi campeão em 1991. Uma cidade independente, campeão do carnaval. Aí, sabe tudo, o cara é apaixonado por samba. Então, eu quero fazer esse samba e que bom que você está com esse balde, que é um instrumento que todo mundo tem em casa, que aí quem quiser pode batucar junto com a gente aqui também, tá? Samba é você experimentar, é você ouvir, é você improvisar, criar. E é isso que a gente vai fazer agora, só que sempre com respeito ao pessoal que veio antes. Então, vamos cantar esse samba? Vou dar aqui a tonalidade. É no chue, chue, é no chue, chua Não quero nem saber, as águas vão rolar É no chue, chue, é no chue, chua Pois a tristeza já deixei pra lá Na vida, na vida, sua fonte de energia Sou chuva, cachoeira, rio e mar Sou gota de ovário, sou encanto E qualquer sede posso saciar Quem dera Um mar de rosas nesta vida Lavando as mentes poluídas Daí o nosso carnaval Eu tô em todas, tô no ar Eu tô aí, aí Eu tô até na liquidez, abacaxi Eu tô em todas, tô no ar Eu tô aí Eu tô até na liquidez, abacaxi Agora, eu quero propor um exercício Eu vou ler uma história A história de uma sinopse da Grande Rio de 2015 Pra ver se a gente consegue fazer um samba contando um pouco dessa história Vamos lá? Para muitos, o carnaval é um jogo Já que é assim, a Grande Rio entra na partida E para começar, dá as cartas Atiçando nossa imaginação e usando a criatividade Vejo no naipe de ouros, tesouros No naipe de espadas, as armas No naipe de copas, vejo grandes ocas E no naipe de paus, vejo as velas de um anau A seguir, saco a figura de um rei A figura de uma rainha Um valete Diz-se que o coringa, de antemão, pode trazer má sorte Mas o as, que é o trunfo Guarda para si, como quem esconde, uma carta na manga Mas há quem guarde o coringa Quem trate a disputa com a malícia de um pôquer A inteligência de uma partida de sueca Ou com os velhos malandros, bons no carteado Previ, sonhei e imaginei A Grande Rio despista os jogadores e dá sua cartada na avenida A sorte está lançada Façam suas apostas Jorge, será que a gente consegue criar um samba Falando sobre um jogo de cartas? Claro, certamente A Grande Rio fez um belíssimo samba Vários sambas concorreram O samba que foi campeão Brilhou na avenida E a gente aqui vai fazer um exercício Como se estivéssemos também participando dessa concorrência Da elaboração do samba de enredo Baseado na sinopse da Grande Rio no Carnaval 2015 É uma sinopse, é um enredo que não conta exatamente uma história Com início, meio e fim É um enredo temático E dar mais liberdade para o compositor Compor os sambas Fica um pouco mais fácil para compor o samba Quando você não está preso ao início, meio e fim E somente a um tema Então você incorpora Tenta entender o espírito daquele tema O recado que a escola quer mandar E a partir daí também é possível ver algumas palavras Na sinopse Que orientam a composição Que vão orientar as crianças a fazerem as rimas Então eu vou pegar meu cavaquinho Para a gente começar A gente estava pensando em algumas rimas Sobre esse tema E acabamos chegando Uma composição até bem legal Vamos cantar um pouquinho para a galera? Você está com a letra aí? Apesar de a gente ter feito há pouco tempo Estou com a letra É um exemplo de como as crianças podem fazer em casa Com orientação do professor Dos responsáveis É um exercício muito bom de interpretação de texto Vamos tentar rimar alguma coisa Pegar o sentido que a sinopse quis trazer O conteúdo Vamos lá Lucas, como é que ficou? Nesse samba Eu fiz as duas primeiras estrofes E o meu amigo Jorge compôs o refrão Para iniciar Eu iniciei como eu inicio um jogo Colocando as cartas na mesa O jogo vai começar Coloco as cartas na mesa Eu jogo para ganhar Senão vai bater a tristeza Vejo o naipe de ouros Mas não encontro tesouros Vou buscar minhas armas E não vejo o naipe de espadas E a sua parte, como ficou Jorge? No tabuleiro vou sambar Todas as cartas misturar Mas encontrei um coringa na manga Se eu ganho Caio no samba Vamos cantar? O jogo vai começar Coloco as cartas na mesa Eu jogo para ganhar Senão vai bater a tristeza Vejo o naipe de ouros Mas não encontro tesouros Mas não encontro tesouros Vou buscar minhas armas Mas não vejo o naipe de espadas No tabuleiro vou sambar Todas as cartas misturar Mas encontrei um coringa na manga Se eu ganho Caio no samba No tabuleiro vou sambar Todas as cartas misturar Mas encontrei um coringa na manga Se eu ganho Caio no samba O jogo vai começar